Eu comecei a cantar com 4 anos de idade. Interpretar as pessoas em quem eu me espelhei, que me fizeram ser quem eu sou hoje, é uma responsabilidade muito grande. São pessoas de um talento único e que conquistaram o mundo inteiro. Eu sou uma pessoa que gosta de Britney Spears, entendeu? Eu gosto de Rihanna, eu gosto de pop, não tem jeito. Você matou a pau. Acima de tudo, eu quero me divertir ao máximo e espero que as pessoas em casa também se divirtam muito. É, isso que matou a pau hoje, Lee Martins. Sendo assim, a vencedora do programa de hoje, Lee Martins! Incredible! O que você acha que mudou lá no início do programa pra hoje? Eu acho que eu descobri possibilidades que eu não conhecia, assim, não só vocalmente falando, mas de postura, presença de palco, tudo. Eu acho que eu cresci bastante como artista, assim, acho que quando fizer o meu primeiro show depois dessa temporada aqui, todo mundo vai perceber bastante diferença. Suzan Boyle foi uma figura que realmente causou impacto no mundo inteiro, né, e ela tem vários números incríveis. E escolhi a música, né, Memory, por causa da história que eu tenho com os musicais. Ah, Lee Martins, é a última vez que eu te vejo aqui nessa sala! Adeus! Adeus, vai com tudo, canta pra gente na final e arrasa! A gente se despede da Lee Martins e recebe Suzan Boyle. Adeus, vai com tudo, canta pra gente na final e arrasa! Ela continua com 5 minutos, Música Música Touch me It's so easy to leave me All along with a memory Of my days in the sun If you touch me You'll understand what happiness is Luke, a new day Let's be mine Incrível Susan Boyle, nosso artista Sou eu Gente do céu Que diferença que você Está Que que é isso? É você? Tem uma Lee Martins aí dentro? É, tá, desmai Gente, você tá gordinha Tá fofinha Tá enchidinha E cantou Uma senhora Pra caramba Pra não dizer outras coisas Tomas Hot Por favor Que tal a nossa Lee Martins Eu tô com a alma em festa aqui Falando sério Que número lindo Maravilhoso E vou dizer mais É importante que as pessoas Lembrem que estamos chegando Ao final De uma maratona Uma competição Eu achei que você Foi de uma ousadia Incrível Ficou sensacional Ficou sensacional Parabéns Muito bom Cisa Morano Que tal a nossa Susan Boyle Martins Minha flor Isso mostra Que você tem de potencial vocal E o quanto você fez bem a Susan Boyle Eu vi aqui E muito obrigada por esse presente Obrigada Arrasou Boileou Miranda Ter o acento britânico hoje É um detalhe Que escapa a muitos Mas que foi super preciso E foi muito legal Teu número foi perfeito Obrigada Olha só Lee Martins Thank you Você Susan Boyle Demais